É isso aí galera, tá chegando outubro, o mês das bruxas, e o circuito de estreias tá muito insano, com direito a terror, que não pode faltar né, suspense, super heróis e muito mais. Tem estreia no cinema e tem estreia na Netflix também, então se você não quiser perder nenhum detalhe, assiste esse vídeo até o fim. E ah, no final a gente vai botar uma mensagem surpresa, mas tem que assistir tudo pra saber hein, não vale roubar, a gente vai saber se você pular pro final do vídeo. Então, bora pras novidades do mês. Tudo que tem um começo, tem um fim. Já dizia, um adesivo de carro aleatório. E pra Jane Lee Curtis não vai ser diferente, o assassino mascarado Michael Myers, é, não, esse é o Mike Myers, eu tô falando do Michael Myers, esse aqui ó. Pois é, o bichão tá de volta em mais um thriller de terror e suspense da franquia Halloween, que começou em 1978, dirigido por John Carpenter, e agora chega ao seu décimo segundo filme. A última trilogia começou em 2018, e termina agora em 2022 com o filme Halloween Ends, ou Halloween, o fim. Pra quem curte super-heróis, temos aqui o The Raw, Dwayne, Dwayne Johnson, ok? Desculpe, Sr. Johnson. Interpretando o Black Adam, ou o Adão Negro para nós brazucas. Tá, eu sei que o cara não é bem um super-herói, ele é o vilão do Shazam, que tá bancando o protagonista anti-herói, igual o Venom, eu sei. Mas deu pra sacar, né? Não dava pra começar o texto com pra quem gosta de anti-heróis. Se bem que, já que é o mês das bruxas, nada mais justo que a gente falar sobre o cara que sai da tumba pra quebrar o menino Shazam. E sinceramente, eu não suporto esse fedelho, esse pivete, esse ex-capitão Marvel. Então eu tenho certeza que vou torcer pro Adão fácil-fácil nessa história. Agora, se você quiser sair da pegada Mês das Bruxas e quiser ver gente famosa e renomada em Hollywood, também tem um filme pra você. Amsterdã é situada nos anos 30 e conta a história de três amigos que testemunham um assassinato, viram suspeitos e acabam se envolvendo em uma das tramas mais ultragentes da história americana. Gostou da palavra ultragentes? Gente famosa não falta nesse elenco. Tem o Batman, tem a Arlequina e tem o Al Capone. Tá, na verdade eles são o Christian Bale, a Margot Robbie e o Robert De Niro. E a lista não para. É uma ótima pedida pra quem tem medo de bruxa, mas não faltar na sessão pipoca no fim de semana. Afinal de contas, esse filme possui a mais alta sociedade de Hollywood muito chique, meu amor. É claro que ele não podia faltar aqui no Mês das Bruxas, né? O tio Lulu trouxe a sua luz para as telas dos cinemas este mês. Coincidência? Eu duvido bastante. É aquela velha pegada meio exorcista com direito a padres, freiras, vaticano, igrejas católicas e suas pinturas sinistras. Tá ligado, né? Só coisa que dá aquele cagaço. O filme conta a história da irmã Anne, que apesar de ser uma mulher, acredita que seu destino é realizar exorcismos. Ela consegue a ajuda de um dos professores da igreja para aprender o ritual. Mas é claro que ele vai botar tudo a perder. Ele quem, vocês me perguntam? O Demo, o Satanás, o Tinhoso, o Mochila de Criança, o Capeta, o Beuzebú, o Asmodeus, o Samael, o Alpatino, enfim. Vai ser um estrago. Nosso número 1 é a única série da nossa lista. E tem um motivo bem claro para isso. O Clube da Meia-Noite é dirigido por Mike Flanagan. Você lembra dele? O cara vem fazendo filmes e séries de terror e mostrando muito talento até aqui. A Maldição da Mansão Hill, sua continuação, A Maldição da Mansão Bly, foram trabalhos de muito bom gosto e bem marcantes por aqui. Depois disso teve a Missa da Meia-Noite. E os trabalhos estão cada vez melhores e com certeza vai valer muito a pena conferir essa série na Netflix. Então, fica ligado. E é isso pessoal, esse foi o nosso Top 5. Se você curtiu, deixa um like. E se não curtiu, deixa um like também. E comenta aí, caso a gente tenha esquecido de alguma coisa. Aproveita e se inscreve no canal e assina as notificações. Ah, e quase me esqueci, né? Eis aqui a nossa surpresa. É, mas vai ter que rolar a vitrolinha ao contrário para saber o que é, hein? Bem bem no estilo Xuxa. Então, é isso pessoal. Até semana que vem, que tem mais Super 5. É Isso, galera. É isso pessoal. É isso pessoal. É isso pessoal. E aí, digamos que vocês ficam assim.